Música Anualmente é realizada a campanha do dia do assistente social celebrada em 15 de maio que tem como objetivo dar visibilidade à profissão e suas maneiras de luta todos os anos o novo tema é abordado o definido para 2017 foi na luta de classes não há empate qual a importância de se colocar em pauta e defender essa temática abordada? Veja, de fato, essa é uma coisa muito bacana do nosso conselho federal, dos conselhos regionais a gente tem uma associação brasileira de ensino, pesquisa e serviço social e juntos a gente promove todos os anos aproveitando o dia 15 de maio para de fato dar visibilidade aquilo que nós identificamos que são lutas importantes direitos, reivindicações dos trabalhadores porque, não só porque nós somos trabalhadores mas porque esta é uma profissão os assistentes sociais diariamente lidam com as mais variadas formas, expressões das contradições típicas próprias dessa forma de sociedade e a temática de 2017 ela é oportuna porque ela coloca concretamente duas questões fundamentais a primeira delas ela recupera ela recupera algo que é real muitas vezes encoberto por formas, mistificações do próprio senso comum ou por formas de mistificações alienações inclusive do ponto de vista teórico que é a ideia de que nós não temos nós não vivemos uma luta de classe esta é uma sociedade marcada pela luta de classe por interesses antagônicos e a proposta certamente de colocar isso em tema é recuperar isso como uma dinâmica própria das sociedades das sociedades de classe numa sociedade de classe e o modo de produção capitalista assim o é ele sempre é movido por interesses contraditórios e é fundamental recuperar que durante um período e o Brasil vivenciou isso dos últimos 12 anos do governo do PT a ideia de que era possível conciliar através de uma política de conciliação você estabelecer pactos que permitisse crescimento econômico e que permitisse também garantia de direitos aos trabalhadores mas concretamente isso demonstrou ao longo dos anos possibilidades contradições e limites concretos então a retomada desse tema permite recuperar que existem sim interesses que são inconciliáveis de um lado os empresários eu não estou falando do pequeno e do médio empresário estou falando das grandes corporações estou falando do capital internacional do capital nacional tem interesses e os seus interesses para serem perpetuados para serem garantidos depende da exploração da força do trabalho não bate não coincide e a exploração da força do trabalho nas condições históricas do modo de produção capitalista exigem para manter o crescimento a taxa de lucratividade do capitalismo até mesmo para recuperar as taxas de lucratividade ampliar os mecanismos de exploração portanto isso são interesses inconciliáveis isso revela a dinâmica das sociedades de classe que são movidas por lutas por lutas de classes outro elemento que eu acho fundamental é que nesse processo não há empate eu diria e a ideia de não há empate é inclusive que não há neutralidade não é possível neutralidade nesse processo você pode até não estar disposto a participar de manifestações eu acho isso muito ruim mas enfim a gente precisa entender aquilo que cada um pode oferecer mas nesse momento o que está em jogo por exemplo na sociedade brasileira exige tomar posições e a neutralidade que alguns possam achar que adotam como a sua posição ela favorece sem dúvida alguma o mais forte nesse processo e o mais forte nesse processo dada a sociedade que nós vivenciamos é a classe dominante ou seja a ideia de que na luta de classe não há empate também permite a gente refletir sobre de que nesse processo todos tomamos partido conscientes ou não de que estamos adotando uma posição estamos fortalecendo uma posição essa sociedade é movida por interesses e quando a gente acha que não participa desse processo certamente nós estamos fortalecendo a manutenção de como estão as coisas da ordem de como elas estão significa dizer que se a gente acha que é possível estabelecer alguma neutralidade nós estamos fortalecendo o lado mais forte que nesse caso é o lado que está promovendo reformas que retiram direitos do país então o tema na luta de classes não há empate permite refletir dos interesses inconciliáveis existentes na sociedade capitalista e no Brasil não é diferente permite refletir inclusive na construção de estratégias de táticas políticas inclusive do ponto de vista partidário não é essa a intenção do conjunto CFS-CREX que é quem elabora essa peça que é quem delibera pela construção do dia 15 de maio mas permite sem dúvida alguma que nós como militantes como cidadãos de uma forma como trabalhadores possamos nos mais variados espaços discutir as questões que interessam o conjunto da sociedade entendendo que se nós não participarmos se nós não adotarmos uma posição nesse caso defesa dos direitos dos trabalhadores dos trabalhadores neste momento no Brasil tende a sair fortalecida a posição do governo federal que expressa a posição de grandes corporações internacionais e nacionais que irão se beneficiar do rebaixamento dos custos de reprodução da força do trabalho com a retirada de direitos através da reforma trabalhista e com a destruição porque a proposta e isso é expressão o próprio presidente da república Michel Temer a proposta da reforma da previdência é para ele a reforma mãe ela precisa ser aprovada porque dela depende um conjunto de outras medidas se ela for aprovada como está a referência eu diria até mais a memória dos trabalhadores vai ser apagada do ponto de vista das políticas de proteção social aos riscos do trabalho então a ideia do serviço social é permitir discutir entre seus pares entre os assistentes sociais mas poder refletir em cada espaço de trabalho onde os assistentes sociais estão que permita refletir com os usuários dos serviços com os trabalhadores que são atendidos nos mais variados espaços de atuação do assistente social de que nós estamos enfrentando um momento de crise um momento de crise em que a elite do país avança contra os direitos dos trabalhadores que nós precisamos construir a nossa reação a nossa resistência por isso sem dúvida alguma nesse processo de luta constante de interesses inconciliáveis não é possível um impacto eu me lembro de uma passagem da divina comédia em que Dante sinaliza de que o pior dos infernos é em momentos de crise você se abster então isso dá conta das possibilidades das contradições dá conta inclusive das necessidades de nesse momento nós juntos construímos a reação aos ataques que estão sendo promovidos e a ideia da campanha do CFS-CREES é permitir que isso de fato venha à tona nas universidades em locais de trabalho os estudantes o seu processo de formação possam entender o funcionamento da sua sociedade e entender mais do que isso a tarefa que não está colocada nesse momento incentivar que a população reage e defenda aquilo que é patrimônio deles que é conquista deles são anos décadas de lutas de lágrimas suor e sangue de trabalhadores que tombaram inclusive pela redemocratização do país que tombaram pela redução da jornada de trabalho que tombaram pela proibição do trabalho infantil para garantir o direito à licença maternidade para garantir o direito a férias vários desses direitos que estão nesse momento ameaçados no dia horas a férias que são a férias que estão